O celular pode se tornar um mal em nossas vidas e não sabemos nem usar às vezes. Esgotamos nosso tempo em vídeos inúteis e que não trazem edificação para nós. A vida é bela e precisamos também desfrutar dela. Olhar a natureza, ver o pôr do sol, tocar um instrumento musical, sair com os amigos para ir no cinema ou brincar um pouco. Sabe, a vida é muito bela, devemos desfrutar dela. Mas uma telinha acaba rompendo esse ciclo tão maravilhoso. Temos acesso a muitas coisas por aí e o excesso, muitas vezes, faz mal. Às vezes precisamos deixar nosso celular no modo avião e desfrutar da vida. Deus nos chama para isso, para viver e não somente sobreviver. Você pode trabalhar e se matar em seu serviço, mas isso é sobreviver. Mas viver é diferente. Quando você vive realmente, você consegue desfrutar daquilo que Deus criou. Mas quando você pensa apenas em sobreviver, você vai acabar buscando somente aquilo que sacia os seus desejos terrenos. Não troque o seu momento devocional por nada. A vida é curta e não podemos gastar nosso tempo em uma tela de celular achando que aquilo faz bem para a nossa saúde espiritual, mas não faz. Entretanto, podemos sim extrair coisas boas de vídeos na internet, como por exemplo esse devocional. Mas não fique aquém das redes sociais, mas seja seletivo sobre aquilo que você assiste por aí. Calcule quanto tempo você passa no celular e o tempo que você passa em oração. Você verá que o seu tempo não está sendo bem usado. Por isso, tenha temperança, saiba usar os seus equipamentos eletrônicos. E lembre-se, um equipamento eletrônico pode ser usado para a glória de Deus ou simplesmente para o mal. Então saiba usar e filtre aquilo que é bom. Que Deus te abençoe. E lembre-se, um equipamento eletrônico pode ser usado para a glória de Deus